A EJC, então, é uma empresa estratégica nacional de defesa, capital 100% nacional. Foi fundada, então, por ex-funcionários da indústria química mantiqueira, que na época não tinham interesse em atender alguma linha de defesa. E esses funcionários, então, a partir daí, começaram a fabricar e atender esses contratos que eram de responsabilidade da mantiqueira, atual hoje eórica do Brasil. A atividade, então, da empresa, desde que foi fundada em 1993, atua nesses segmentos, aeroespacial, além disso, defesa, petróleo e mineração. É irreflexível, dinâmica, para desenvolver o seu projeto. O projeto em qual área? Na área de iniciadores. Iniciadores, detonadores, reforçadores, podendo ser de percussão ou elétricos. Atua, então, na linha aeroespacial, junto do IAE, fornecendo, então, iniciadores para o IAE. Na parte de defesa, com as Forças Armadas, as Polícias Estaduais e Guardas Municipais, com produtos não letais, e petróleo e mineração no setor privado. E no mercado americano, na prospecção de petróleo. A planta da empresa, então, é situada na cidade de Lorena, aqui no interior de São Paulo. São 500 mil metros de área, e diversos prédios estão dentro dessa área aí, para trabalhos inertes ou com explosivos. Na nossa planta, a gente vai contar com um parque industrial CNC, com usinagem convencional, ferramentaria, injetoras, montagens inertes, onde vai estar também a administração e outros setores. Na área de explosivos, então, a gente vai ter também um grupo de prédios, que são os laboratórios, o CQ, controle de qualidade, produção e paiores. Primeiramente, então, os produtos. A gente inicia, na parte aeroespacial, com iniciadores elétricos. Desde o primeiro VLS, a gente vem fornecendo, então, para o IAE, esses iniciadores, e desenvolvendo essa tecnologia. E para a parte também de fogueiros, tem na linha aeronáutica. Em mineração e petróleo, a gente tem três classes de detonadores. A classe 1, são detonadores simples, compostos por ponte elétrica ou esquive, mais carga primária e carga secundária. A classe 2, é com um pouco de segurança, utilizando componentes eletroeletrônicos. E a classe 3, é de altíssima segurança, onde a gente não tem carga primária, então, não tem azida, que é um explosivo extremamente sensível. Então, a gente precisa do equipamento dedicado para poder proporcionar 2.500 volts para o acionamento dessa espuleta, uma espuleta de altíssima segurança. Então, a gente fabrica também, na parte de defesa, munições para o Exército Marinha Aeronáutica, granada de mão, espuletas para morteiros, retardos mecânicos para granadas local, morteiro também. E vocês podem estar vendo aí também alguns acionadores e granadas fumígenas para emprego militar. Temos também a linha não metal, que atualmente a gente atende aí as polícias estaduais e guardas municipais, com munições também fumígenas e gás de pimenta. Nossos clientes, são alguns, não estão todos aí, mas são as Forças Armadas, a Órica também, que é nosso vizinho lá em Lorena, a Vibrais também, e além de outras empresas aí da área de petróleo americano. A Vibrais também, que é nosso vizinho aqui.